Somos os tais que viraram pais Firmes e constantes produzimos diamantes Alô malta, tudo bem? Daqui Carlão Só para vos comunicar que com muito orgulho estarei presente Nos International Portuguese Music Awards 2018 Tocar um par de canções, fazer a festa com todos vocês Já estou em contagem de crescente Até já! Olá, mira, quero tratar de ti Dar-te um monte e o outro tenho tudo aqui Chega só um pouco perto de mim Acredita que eu nunca me senti assim Trata-me bem, eu juro que sou o sangue por ti Faz a coisa certa como Spike Lee E podes usar e abusar tipo brinquedo favorito Mas tem cuidado, por favor...